Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e no vídeo de hoje nós vamos aprender como aplicar os materiais nesse relógio antigo que vocês aprenderam a criar no vídeo anterior. Se você não viu essa videoaula anterior, dê uma olhada, pois ela está imperdível. Nós ensinamos o passo a passo de como criar esse relógio antigo, incluindo aqui todas as partes dos ponteiros, a parte do display, esses pezinhos e também esse pequeno suporte aqui acima. E agora vamos aprender como deixar isso aqui mais realista através dos materiais e também das texturas. Só que antes de falar sobre tudo isso, eu quero fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Então já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos aprender a aplicar os materiais e as texturas aqui no nosso relógio antigo. Bom, no vídeo anterior nós paramos na parte da modelagem dos ponteiros. Vocês vão se recordar que nós criamos os três ponteiros da hora, minutos e segundos e também criamos esse corpo do relógio, se assim podemos dizer. Aqui nesse corpo eu notei que faltaram algumas pequenas partes, alguns detalhes, como o próprio vidro desse display. Aqui nessa imagem não dá para ver, mas tem um vidro aqui, um vidro bem transparente. E nessa bordinha aqui, só para a gente poder ver as características bem detalhadas, notem que eu tenho dois degraus. Eu tenho aqui um pequeno degrau e um segundo degrau. Observando a nossa imagem de referência agora aqui do lado, vocês vão perceber que nós temos um total de três degraus. Então temos um, dois e um degrau maior aqui acima. Então para a gente poder deixar esses detalhes bem refinados, eu vou voltar um pouquinho aqui na parte da modelagem. Lembrando que é importante que você veja o vídeo anterior, porque tudo que eu vou fazer aqui agora eu já expliquei detalhadamente no vídeo anterior, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, vou selecionar aqui o corpo do relógio, vou tirar o Turbo Smooth, né? E vamos fazer aqui mais uma divisão. Vou pegar o Shift Loop, nós vimos na aula anterior como ativar essa ferramenta. Selecionei aqui essa lateral e apliquei um Shift Loop logo aqui abaixo. Vou fazer aqui mais um Shift Loop, um pouquinho mais abaixo. Então aqui está bom. Com esse Shift Loop, vou pressionar o botão Ctrl Polygon para selecionar esses polígonos. Aplicamos um Extrude. Esse Extrude será como local normal. Então vou trocar aqui para local normal, para que essa extrusão possa projetar para fora aqui das faces do nosso objeto. Mais ou menos nessa direção está bom, né? E agora vamos fazer aquele chanfro. Então vou selecionar as quinas, aplicamos um chanfer. Não precisa ser um chanfer muito alto, porque nós vamos aplicar o modicador Turbo Smooth, né? Então vou aplicar aqui somente um pequeno chanfro mesmo, só para adicionar esses detalhes. Aqui também vou aplicar um Shift Loop, que nós vimos bem detalhadamente no vídeo anterior. Então, gente, é importante, tá? Se você não viu, dê uma olhada, para que você não se sinta perdido aqui agora nessa parte de modelagem. E aqui eu acredito que já esteja próximo. Talvez nós possamos somente aqui ajustar alguns pequenos detalhes, né? Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui essa linha, aplicar um Ctrl Polygon e fazer um Grom, e depois puxar isso aqui um pouquinho para frente, né? Então na vista Left, botão L, vou tirar aqui a seleção com o Alt pressionado, e vamos puxar isso aqui um pouquinho para frente, tá? Só para deixar o degrau aqui mais interessante, tá? Então temos esse efeito aqui, Posso sair do Edit Poly e aplicar o Turbo Smooth, e vejam que agora temos os três degrauzinhos aqui, tá? Bem similar ao nosso modelo. Outra coisa também é esse pino que sai bem aqui no meio. Eu posso fazer um simples cilindro e aplicar aqui, ou eu posso extrair esse modelo do próprio display, selecionando aqui esse pontinho, né, do meio, fazendo aqui um Ctrl Polygon, depois com a ferramenta Select and Scale, vou pressionar o botão Shift e escalonar aqui para o meio, vamos escalonar mais uma vez aqui nessa parte do meio, pressionando o botão Shift, depois puxamos com a ferramenta Select and Move na direção Y, pressionando o botão Shift, tá? Mais uma vez, e mais uma vez só para reforçar essa quina aqui. Então temos esse pininho, né, esse pino vai representar aqui o pino que vai segurar os ponteiros. Vamos ver lá na vista front, se ele está bem alinhado aqui com os ponteiros, notem aqui que ele está bem menor que os ponteiros, então posso aumentar um pouquinho aqui através do Grom. Aumentamos aqui esse pino, né, para que ele encaixe perfeitamente aqui os ponteiros. Shrink, puxamos isso aqui um pouquinho mais para frente, e agora vamos voltar encaixando os ponteiros aqui nesse local. Então pego aqui o ponteiro, pode ser o vermelho das horas, pego o ponteiro azul dos minutos, o ponteiro azul dos segundos, eu vou deixar aqui um pouquinho acima, nessa região mais ou menos, e agora eu tenho que criar um cilindro aqui para encaixar esse ponteiro. Como vocês se recordam, o eixo de rotação desse ponteiro já está no local, né, que deveria estar, para a gente poder rotacioná-lo aqui e simular aqui uma movimentação. Então vamos criar somente um cilindro simples. Vamos vir aqui em Cylinder, criamos um cilindro simples. Nesse cilindro eu vou tirar o Height Segments, aplicamos um modificador Edit Poly para poder começar a editar. Aqui eu apliquei um Face Extrude, vamos aplicar um Edit Poly. E agora sim, fazemos uma extrusão, depois fazemos uma extrusão para dentro, a exemplo do que nós acabamos de aplicar ali no nosso modelo, né. E por fim aqui eu posso aplicar um Collapse, só para fechar essa pontinha aqui. Agora, vou também excluir essa face de baixo, que é a face que vai ficar alinhada ao nosso modelo, então excluímos. Fazemos o Select and Place, que nós vimos no vídeo anterior também, com os pezinhos, né. Então vou aplicar aqui o Select and Place. E por fim, fazemos o alinhamento com a ferramenta Align, alinhando a direção XY e Z, pivô com pivô. Agora escalonamos esse pequeno pino, para que ele encaixe perfeitamente aqui no ponteiro dos segundos, e depois ajustamos a altura dele, para que ele fique exatamente no local que ele deve ficar. Então seria mais ou menos aqui, né. Vejam aí que nosso relógio está praticamente pronto. Falta agora só o detalhe do vidro, né, como nós falamos há pouco. Para fazer esse detalhe do vidro, eu vou utilizar um Box. Então vamos ir aqui, criar um Box aqui na nossa cena. E agora vocês devem estar se perguntando, mas como que um Box vai nos dar um vidro que aparentemente é redondo? No caso de criar o vidro com Box, eu estou pensando mais na questão de topologia, porque eu poderia simplesmente criar aqui uma esfera, no caso aqui eu criei um cilindro, mas vamos criar uma esfera. Deixar essa esfera mais achatada, e utilizar a ferramenta Select and Place aqui mais uma vez, e fazer aqui a simulação do vidro, certo? Só que topologicamente falando, isso aqui não é muito interessante, porque concentra muito os polígonos aqui no meio. Então vou deletar essa esfera. Vamos pegar esse cubo aqui, vamos deixá-lo na mesma altura aqui, altura, largura e comprimento. Pode ser 10, 10, 10, 20, 20, 20, não tem importância, tá? Mas tem que ser os mesmos valores. Aplicamos o modificador Turbo Smooth, com duas ou três interações aqui mais ou menos. Depois aplicamos o modificador Spherify, para esferizar essa forma, deixar ela um pouquinho mais esférica aqui, corretamente. Depois convertemos como Edit Poly, através do botão Convert to Edit Table Poly. Vista Front, Left ou Right, tanto faz nesse caso, e excluímos aqui a metade desse modelo. Vejam aí que temos essa forma agora. Com essa forma em mãos, vou achatá-la, vou deixá-la aqui bem achatada. Essa borda aqui, ela pode sair, não precisamos dela nesse momento. E agora fazemos somente o alinhamento dessas formas. Então fazemos aqui o alinhamento XYZ, pivô com pivô, ok? Movimentamos aqui para frente, rotacionamos 90 graus, depois escalonamos, e puxamos isso aqui para dentro, para que ela se encaixe. Vou ativar também o See Through, com o atalho Alt X, para deixar o objeto semi-transparente, e vamos achatar esse modelo mais aqui, selecionando o próprio elemento, e fazendo aqui um leve achatamento. Isso aqui, a nossa intenção é deixar o vidro levemente curvado. Para finalizar esse modelo aqui do vidro, eu vou aplicar a ele, vamos deixar aqui o de lado para a gente poder ver, vou aplicar o modificador Shell. O modificador Shell, ele vai fazer aqui a malha da frente, mais ou menos para vocês entenderem. Nesse caso aqui, o Shell projetou para cima, porque nós não resetamos a forma. Eu fiz aqui alguns escalonamentos, vocês se recordam, e acabou que eu não recetei. Então vamos deletar o Shell, vamos vir aqui no painel, utilidades, Reset XForm, e aplicamos o Reset to Selected, para aplicar o Reset aqui ao nosso modelo. Quando nós voltamos lá no painel Modify, o XForm foi aplicado aqui. Agora eu posso simplesmente converter isso como Edit Table Poly, e aplico o modificador Shell novamente. Com o Reset, vejam que resetou aqui a borda do nosso modelo. Perfeito. Uma última coisa que eu faria aqui antes do Shell, seria simplesmente aplicar um Shift Loop aqui, só para reforçar isso aqui na bem, né? Então aplicamos o Shift Loop, e depois o Shell. Agora posicionamos o vidro no local correto, seria mais ou menos nessa área aqui, aqui já está bom, e podemos começar a falar sobre a textura. Bom, a primeira textura que nós temos, e que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, é a textura dos números. Mas observem que, aqui nessa textura dos números, nós temos um efeito de papel envelhecido, até porque esse é um relógio antigo, e o papel normalmente vai envelhecendo, ele vai sujando, vai criando essa espécie de sujeira, de mofo, enfim, são coisas do tempo, né? Para a gente poder criar esse efeito, eu fiz para vocês lá a textura dos números, inclusive postei no vídeo anterior. Aqui nessa pasta que eu separei para vocês, nós temos a textura dos números, chamada de display, e temos essa outra textura aqui do lado, vamos fechar aqui, que é uma textura de papel velho. Através do Photoshop, eu vou fundir essas duas imagens, para gerar esse efeito de envelhecimento, lá do nosso display do relógio. E como que nós vamos fazer isso? É bem simples. Vamos pegar o display, vamos arrastar para dentro aqui do Photoshop, já estou com ele aberto aqui, para agilizar um pouquinho o processo, arrastei e soltei, e observem que nesse caso, a textura está muito nova, né? Mas eu quero algo mais envelhecido. Então, vamos aplicar aqui agora, a textura do papel logo aqui acima, vou simplesmente arrastar e soltar, essa textura do papel dentro do meu projeto. Já vamos aproveitar aqui, o nosso guismo de transformação, vamos pressionar o botão Alt, para poder aumentar aqui o tamanho do papel, mantendo essa proporção. Posso dar um Enter aqui, para confirmar. Isso aqui você pode, também posicionar esse papel em outros locais aqui, mas no caso eu vou deixar bem centralizado. E agora, posso começar aqui, fazendo aqui algumas fusões, através do Multiplier, por exemplo. Então, Multiplier, já vai dar esse efeito. Vejam aí que, multiplicando as camadas, nós temos esse efeito aqui mais de envelhecimento. Mas os números continuam novos, né? Tem essa pintura bem nítida, mas eu não quero isso, eu quero uma pintura também dos números, com esse mesmo desgaste. Então, vamos voltar aqui agora, no nosso Background. Vou clicar duas vezes sobre ele, para poder destravar aqui o nosso Layer. Vou arrastar esse Background para cima. seleciono novamente aqui, a nossa textura do papel envelhecido, vou voltar para Normal. E agora eu vou trabalhar com esse Layer acima, que são os números. Inclusive, eu vou colocar aqui como Números, sem acento, tá? E vamos colocar aqui como Soft Light. Então, Soft Light já me deu aqui, já uma sensação maior de desgaste do tempo, certo? Só que agora eu tenho que deixar esses números, mais escurecidos. Então, eu vou aplicar aqui agora, um Adjustment. Vamos vir aqui abaixo, em Adjustment. Vou aplicar primeiramente, um Rue Saturation. Nesse Rue Saturation, nós vamos reduzir aqui na propriedade, do nosso Rue Saturation, vamos reduzir a saturação. Se você não estiver vendo essa janela, você pode vir aqui no menu Window, que significa janela, e procurar propriedades. Então, temos aqui as propriedades, e ativando a propriedade, ela vai aparecer aqui do lado, ou em algum local da sua tela, tá? Lembrando também que você pode arrastar, as propriedades, ou colocar de volta aqui, a qualquer momento. Bom, temos aqui a propriedade, reduzimos a saturação das cores, e veja que ele já vai dar aqui um efeito, não tão enferrujado, não tão amarelado. Vamos aplicar mais um Adjustment Layer, vamos colocar aqui, por exemplo, os Levels, vamos testar aqui com os Levels, e aqui eu consigo deixar, os números mais fechados, veja que já deu um efeito, muito mais interessante aqui, para os nossos números, né? E agora, aqui nos nossos números, com o Layer dos Números, eu vou criar uma máscara, para ele, vamos pegar um brush aqui, qualquer, pode ser um brush, branco ou preto, nesse caso aqui, como a máscara é branca, vou pegar um brush preto, vamos aumentar o tamanho desse brush aqui, o Size, para editar o nosso brush, de uma forma mais dinâmica, vocês podem utilizar o botão Alt do teclado, e o botão direito do mouse, então pressionei o botão Alt, eu vou ter a ferramenta Conta Gotas, aqui do Photoshop, só que com a ferramenta Conta Gotas, com o Alt pressionado, e pressionar o botão direito do mouse, para a esquerda e para a direita, nós vamos aumentar ou reduzir o tamanho do brush, para cima e para baixo, nós vamos deixar o brush mais duro, ou mais suave, tá bom? Então feito isso, eu vou deixar o brush bem pequeno aqui, e vamos vir aqui próximo dos números, com o botão Z, o botão Z vai aproximar, ou distanciar aqui para a gente, então vamos aproximar, agora ainda com a nossa máscara selecionada, vou pegar o brush, vamos pegar um pincel aqui diferente, do próprio Photoshop, eu vou escolher aqui dentro dos brushes, um brush diferente, que dá uma sensação diferente, por exemplo, essa sensação aqui de desgaste, vou pegar essa aqui abaixo, acho que é melhor, e vamos passar aqui nesse layer, quando eu passo o brush aqui nesse layer, notem que ele vai dar essa sensação de desgaste, então posso passar isso aqui em volta de alguns números, para poder sumir com eles, então vamos ver aqui, através das nossas máscaras, que eu estou simplesmente, fazendo esse efeito aqui com os brushes, então volta aqui, a visualizar a imagem, isso aqui já vai dar um efeito bem interessante, vocês podem fazer isso aqui, que inclusive eu já adiantei aqui na logo, eu fiz alguns efeitos de desgaste na logo, mas eu posso vir aqui também, com o próprio brush, na minha camada de máscara, no caso, vamos passar aqui na máscara, e vejam que eu vou fazendo aqui, um efeito de desgaste, invertendo as cores para branco, eu faço aqui ao contrário, então vou apagando a máscara, eu acho que isso aqui, vai ficar aí a critério de vocês, brinquem um pouquinho, com essa questão de máscara, de brushes e assim por diante, para vocês entenderem, como que funciona essa ferramenta, como eu falei para vocês então, o que eu vou fazer aqui, é só deixar esses números, um pouco com mais desgastes, além do próprio, da própria máscara, que nós vimos aqui, vocês viram que nós aplicamos, alguns pontinhos na máscara, eu também posso vir aqui, na camada dos números, que estão totalmente branco e preto, e aplicar essa coloração branco, aqui nessa borda, então vou pegar aqui o pincel novamente, vamos pegar o pincel Brush Tool, com a ferramenta B, botão B, eu ainda estou com o meu brush, deixa eu ver se está aqui do lado, e vou passar aqui nessa borda, então aqui, eu consigo fazer um efeito, de desgaste nos próprios números, veja o que vai borrando, os números, com outro brush, vamos ver aqui um brush diferente, vamos passar aqui, eu tenho que trocar as cores também, aqui no brush não está muito legal, deixa eu ver se tem algum outro brush aqui, que possa nos ajudar, vamos aumentar aqui, a área de atuação, dos nossos brushes, aqui abaixo nós temos outros brushes, então vocês podem, fazer essa pesquisa, também é bem, bem completo, o Photoshop, é um programa que ajuda muito, nessa parte, vamos deixar aqui, nosso brush da forma que está, e vamos passar aqui, em volta dos números, então o que eu estou fazendo aqui, é um trabalho minucioso, exige, obviamente, mais tempo, para a gente poder fazer, algo bem detalhado, mas aqui eu estou só mostrando, para vocês, como que funcionaria, vou pegar aqui, novamente, um outro brush, diferente, um outro pincel, vamos pegar aqui, um brush de, pode ser esse brush aqui, o Kyliss, passamos aqui em volta, veja que legal, cada brush, vai dar um efeito diferente, diferente, então vocês vão passando aqui, os brushes, nessas áreas, vocês vão conseguir, efeitos diferentes, então temos aí, alguns efeitos, de sujeira, de desgastes, e assim por diante, mas eu vou deixar, dessa forma que está aqui, e vamos salvar, essa imagem agora, com Ctrl Shift S, vou salvar dentro, da pasta do arquivo relógio, Display, pode salvar como PSD, ou PNG, por exemplo, são duas imagens, de um formato muito bom, no caso aqui, o PNG está logo aqui abaixo, ou PSD, se você quiser um arquivo editável, no nosso caso, eu vou deixar como PSD, para que vocês possam ver, esse arquivo editável aí, e utilizá-lo, tá? Bom, vamos voltar lá para dentro, do Max agora, então vou abrir o Max, aqui mais uma vez, vamos isolar, esse corpo aqui, do relógio, e eu vou separar, essa parte do Display, então vamos selecionar, aqui essa área, posso selecionar, através de um Wing, Ctrl Polygon, Ground, aqui, vejam que selecionou, quase tudo, né, que eu queria, então vou fazer um Ground, aqui maior, e depois um Shrink, agora eu vou separar, essa área aqui, pode ser nesse ponto aqui, mais ou menos, ou um pouco mais, para dentro, tanto faz, mas nesse ponto aqui, eu acho que está bom, vamos dar um Detach, para separar, essa área, Detach, sem ser um elemento, né, para separar o modelo, e agora eu tenho, o Display separado aqui, vamos colocar o nome de Display, para ficar melhor, né, aqui eu vou trocar, essa cor para um azul, para mudar a cor aqui, dos objetos separados, esse pino aqui, vocês podem deixar da cor que está, ou diferente, isso aqui vai variar muito, né, cada pessoa aí vai, querer aplicar uma cor diferente, nesse pino, por exemplo, eu posso separá-lo também, vou pegar aqui, pela vista left, fazer o Ctrl Polygon, e aplicar o Grown, vamos Detachar, esse pino aqui também, novo Detach, vou chamar de Pino, esse pino vai ter o mesmo material, daquele outro de cima, né, que seria esse pino aqui, dos segundos, então vou fazer aqui também, juntar esses objetos, vamos Atachá-los aqui, através do botão Detach, Atachei os dois objetos, vou mudar a cor também, colocamos uma cor laranja aqui, um amarelo, só para mostrar que nós temos objetos diferentes, né, na nossa cena, e agora vamos começar a aplicar as texturas, então, primeiro eu vou abrir aqui o editor de materiais, vamos carregar o nosso material, como vocês já sabem, eu utilizo o renderizador V-Ray, mas tudo que eu vou mostrar nessa videoaula, você pode aplicar ao seu renderizador com muita facilidade, tá, inclusive nos materiais aqui, são muito semelhantes, né, vamos carregar o material do V-Ray, que é um V-Ray MTL, vamos aqui em materiais, V-Ray, V-Ray MTL, esse primeiro material aqui, eu vou chamá-lo de Display, eu coloco aqui, Display, vamos copiar esse material agora, pressionando o botão Shift, vamos chamar de corpo, né, seria essa estrutura aqui do, do relógio, então, vou colocar aqui corpo certinho, o próximo material será dos ponteiros, como eles têm a mesma cor, eu posso deixar aqui um único material para os ponteiros, vou criar um material também para os pezinhos, os pezinhos aqui é um material preto, né, vamos colocar aqui o material dos pezinhos, vamos copiar primeiro os ponteiros, e agora eu coloco somente o nome aqui de pezinhos, ok, perfeito, agora podemos já começar a aplicar os materiais, nesse suporte aqui acima, eu acredito que eu possa aplicar o mesmo material do corpo, tá, então vamos começar aqui aplicando esses dois materiais ao corpo, eu pego aqui o material do corpo e aplico essas duas seleções aqui, e aplicamos um Assign to Selection, então vamos ver aqui que material, aliás, né, foi aplicado somente em um, agora sim aplicou nos dois objetos, no Display, vamos aplicar o material do Display, obviamente, aqui no corpo já foi aplicado os ponteiros, selecionamos aqui pressionando o botão Ctrl, e aplicamos o material dos ponteiros, vamos adicionar a seleção, a esses pinos aqui, eu também vou criar mais um material abaixo dos ponteiros, que eu vou chamar de Pinos, e vamos aplicar aos dois pinos, de baixo e o de cima, ok, os pezinhos, vamos aplicar o material dos pezinhos, e temos aqui todos os materiais do nosso relógio, falta somente o último material, que é o material do vidro, né, que é um objeto que está oculto aqui, então vamos colocar como vidro, vamos fazer um Hide All, e aqui no vidro, que está como C2, eu vou aplicar o material do vidro, tá, então vejam aí que temos todos os materiais, aqui na parte do display, vamos selecionar o vidro mais uma vez, fazemos um Hide Selection, vou isolar esse display aqui, com a ferramenta Isolate Selection, para poder ter somente a visualização do display, e agora vamos aplicar a textura do display, que nós acabamos de criar lá no Photoshop, ao nosso display, então para isso vamos lá na pasta, vejam que a textura está aqui, né, display, arrastamos e soltamos aqui dentro da nossa área de trabalho, e aqui eu vou ligar essa textura, esse bitmap, lá do nosso ponteiro envelhecido, vamos ligar aqui no display envelhecido, ao nosso Diffuse Map, então liguei o Diffuse Map, vejam que vai aparecer dessa forma, tá, não está correto, porque nós não mapeamos esse objeto, para mapear isso aqui é bem simples, nós vamos simplesmente vir aqui no painel, Modify List, UVW Map, e aplicamos um UVW Map do tipo Planar, nesse plano aqui, eu consigo movimentar o plano, né, vejo que eu consigo posicionar melhor aqui os números, e podemos escalonar isso aqui, para deixar do tamanho correto, visualizando agora todos os objetos, vejo que temos já a textura, como isso aqui é um papel envelhecido, não precisa de muitos detalhes, nós podemos apenas aqui no caso, reduzir aqui o tamanho do papel, então posso vir aqui no layer do papel, Ctrl T, pressionar o botão Alt, e reduzir, para que ele fique menor aqui na área, que nós vamos utilizar, Ctrl S novamente, vamos lá no 3ds Max, vamos aguardar aqui a atualização, vamos dar aqui um Reloads, né, eu acho que aqui já atualizou, não dá para ver muito bem aqui, na nossa Viewport, mas durante a renderização, isso aqui vai aparecer diferente, inclusive, vamos fazer um teste rápido aqui, vamos colocar uma luz qualquer aqui na nossa cena, pode ser uma ViewRay Light, comum mesmo, bem pequena, que eu vou posicioná-la para cima, e vamos fazer a renderização aqui, dessa tela do display, então, renderizamos, vamos ver aqui como que vai ficar, e vejo que na renderização, fica muito melhor, isso aqui é somente na Viewport mesmo, que dá esses efeitos um pouco estranhos, né, mas na renderização vai aparecer corretamente, tem como deixar a Viewport com uma qualidade melhor, eu já até ensinei isso em outras vídeo-aulas, só que isso acaba consumindo muito recurso de vídeo, então, a indicação que eu faço para vocês aí, é que deixem como está no padrão, que vai ser melhor, tá, embora eu possa aumentar, mas nesse caso aqui, eu não vou mexer nisso não, bom, criamos aqui o material do display, agora vamos criar o segundo material, que é o material do corpo, para isso, eu já preciso começar a trabalhar as renderizações, já vou deixar uma luz aqui na nossa cena, vamos criar um cenário simples também, utilizando um plane, botão F4, aqui o plane simples, com um segmento, aplicamos o modificador Edit Poly, a esse plane, selecionamos a Edge, puxamos, e eu vou fazer somente aqui, uma espécie de um fundo, só para a gente poder, ver como que vai funcionar a iluminação, a sombra, e assim por diante, a esse fundo aqui, eu também vou aplicar um material base, vamos criar uma cópia, vou chamar de fundo, e aplicamos o material do fundo, a esse fundo, obviamente, isso aqui, se vocês quiserem aumentar o tamanho, reduzir, também fica a critério, tá, bom, aproximamos aqui agora, a nossa vista, Shift F, para dar o safe frame aqui, para vermos aqui, a área de renderização, eu vou trabalhar nessa área de renderização, um pouco menor, porque aqui, no caso, está grande, então vamos lá em render setup, vamos deixar aqui, um pouquinho menor, então vou deixar aqui, a altura maior, e a largura menor, isso aqui vai dar para, enquadrar melhor, o nosso relógio, tá bom, então na perspectiva aqui, mais uma vez, enquadramos o relógio, vamos fazer uma primeira renderização aqui, para ver como está ficando, então temos essa renderização inicialmente, no material do corpo, como nós vimos, eu vou voltar aqui, e clicar duas vezes sobre ele, para poder editar o corpo, agora eu vou deixar o diffuse, uma cor mais escura, o reflexo, vou deixar mais intenso, vou deixar renderizando também, para que vocês possam ver em tempo real, o que está acontecendo, então deixei aqui, a cor escura, inicialmente estava clarinha, deixei mais escura, o reflexo, posso deixar em quase 100%, quando nós aumentamos o reflexo, eu consigo já ver aqui, alguns reflexos, na minha cena, são reflexos, da nossa iluminação, vejam aí, que ele já mostra os reflexos, aqui abaixo, nos V-rays mais recentes, nós temos o material, metalness, que é um material metálico, então aumentando o valor para 1, nós vamos ter esse efeito, metálico aqui nos materiais, vou copiar essa luz aqui também, para o fundo, para criar um efeito, de reflexo mais interessante, então copiei essa iluminação, vamos rotacionar essa luz aqui também, em direção ao nosso relógio, isso aqui vai dar para ver um pouquinho melhor, o efeito aqui do metal, então temos esse efeito aqui no nosso relógio, voltando aqui na configuração dos materiais, do corpo, vamos aumentar aqui, inclusive o material, vamos reduzir aqui o glossness, 0,7 por exemplo, vai dar um efeito também mais interessante, aqui no diffuse, eu vou trocar essa cor, para uma cor mais amarelada, que lembra esse efeito, mais do bronze, alguma coisa nesse sentido, vejam que já ficou bem legal aqui, o efeito do nosso relógio, temos um efeito mais de cobre, bronze, algo bem parecido a isso, aqui no reflexo, eu também vou deixar, na mesma tonalidade, inclusive eu posso copiar aqui a cor, depois deixá-la mais clara, esse aqui já vai dar um efeito, mais condizente aqui, com o nosso reflexo do bronze, que é levemente amarelado, os demais materiais, talvez não seja tão interessante, só para quem está usando as versões mais antigas, mais do V-Ray, eu vou criar aqui uma cópia desse material, e vou aplicar esse relógio, para a gente poder fazer aqui uma comparação, eu vou aplicar essa cópia, esse material ao relógio, e nessa cópia aqui, para quem não tem a versão agora, mais recente do V-Ray, você pode simplesmente aqui, deixar o material escuro, inicialmente, vou deixar como escuro, o reflexo, deixe no máximo, veja que vai ter o reflexo aqui, e agora no Frizznell IOR, é que nós vamos trabalhar, então aqui no Frizznell, eu posso colocar em 25, que eu vou ter esse efeito cromado, aqui no meu relógio, agora eu mudo essa tonalidade aqui, para uma cor mais escura, ou mais clara, para ver aqui as variações, vou deixar mais escura, e vejam que nós temos o efeito, do metal polido, o metal cromado, depois, nós vamos lá em Glossiness, e reduzimos o valor, para 0,7, 0,6, isso aqui já vai dar, aquele brilho metálico, que nós vimos, aqui no reflexo, o mesmo procedimento, nós podemos deixar aqui, na coloração, que nós queremos, aqui eu vou puxar, uma cor mais, para o ouro, então vejam que o reflexo, já vai dar essa cor dourada, aqui para o relógio, e no Diffuse, só para reforçar essa cor, eu também coloco, um amarelo mais escuro, esse aqui vai, dar um reforço, aqui para o dourado, então isso aqui, é só para vocês verem, como que funciona, aqui os nossos materiais, cancelamos a renderização, em tempo real, vamos fechar aqui, essa janela, e eu vou voltar, o material do corpo, que por enquanto, vai ser esse aqui, posso excluir, esse outro material, dourado aqui, o próximo material, que vamos criar, são os materiais, dos ponteiros, então vamos, reduzir esse slot, deixá-lo aqui do lado, material dos ponteiros, vamos selecionar, todos os ponteiros, e vamos aplicar, esse material, a eles, vamos transformar, vamos transformar, a coloração, aqui dos ponteiros, em um material escuro, com um leve reflexo, deixo aqui, um leve tom de cinza, e o glossness, em 0,8, ou 0,85, mais ou menos, só para dar, um leve borrado, aqui no reflexo, tá, eu recomendo a vocês, que evitem, deixar esse material escuro, aqui 100% escuro, toda vez que você, for trabalhar, com materiais, tente deixar aqui, um levemente cinza, tá, isso aqui, é para evitar erros, que eu vou explicar, em outras aulas, mais técnicas, mas, lembre-se disso, não deixem 100% escuro, 100% preto, até porque fisicamente, não existe um material, 100% escuro, né, que sugarse, toda a iluminação, como acontece no 3D, mas como eu falei, eu acho que não é interessante, a gente entrar nesse, nesse ponto mais técnico, aqui agora, tá, bom, continuando aqui, vamos para agora, o material dos pinos, o material dos pinos, eu posso colocar aqui, um material cinza, né, lembrando aqui, um efeito mais metálico, também, o material cinza, com um reflexo mediano, o glossness, em 0,7, também, então, vai, vai lembrar aqui, um material de metal, temos aqui, os pinos, vou ativar aqui, o metalness, também, para deixar o efeito metálico, aqui nos pinos, tá, o próximo material, são os pezinhos, nos pezinhos, vou aumentar aqui, o slot também, para a gente poder ver, vamos deixar uma cor, escura, vou deixar o reflexo aqui, em quase 100%, ativamos um gloss, de 0,8, mais ou menos, só para borrar aqui, um pouquinho, o nosso glossness, aqui, aparentemente, está ok, aplicamos, todos os materiais, agora, vamos fazer, uma renderização, de teste, da forma que está, faço aqui, mais um render, vamos ver, como que está ficando, o nosso render, o nosso relógio, ainda está flutuando, então, nós temos que, posicioná-lo, e falta, um último material, também, que eu já ia, quase me esquecendo, que é o material, do vidro, que está logo, aqui abaixo, então, no material do vidro, nós temos que, primeiro, chamar aqui, todos os objetos, inclusive, essa parte aqui, que é o vidro, no material do vidro, clicamos duas vezes, deixamos o diffuse, aqui em escuro, quase que totalmente, no reflexo, eu posso deixar o reflexo, em 100%, vamos fazer aqui, a renderização, em tempo real, para ver, o que está acontecendo, aqui com o nosso relógio, e agora, na refração, eu também, vou deixar em 100%, a refração, já vai dar, esse efeito aqui, mais interessante, para a gente, quando rotacionarmos, aqui, o nosso relógio, de acordo, com a iluminação, nós vamos ver, aqui, um leve brilho, de superfície, aqui do vidro, inclusive, voltando aqui, no vidro, também, para que ele não fique, 100% polido, eu vou pegar, aqui, o material do vidro, e vou deixar, aqui, um gloss, no reflexo dele, vou deixar em 0,95, um gloss, bem leve, aqui no vidro, para dar, esse efeito, mais interessante, ao vidro, aqui, bom, vamos testar, aqui agora, com a nossa renderização, em tempo real, mais uma vez, vamos deixar renderizando, aqui, vou pegar, essa luz, e vamos, posicioná-la, aqui, ao lado do vidro, só para a gente, poder ver, como que vai ficar, então, estou deixando, a iluminação, bem próxima, aqui, do vidro, certo, vamos ver, aqui, como que está ficando, e aqui, eu tenho, o reflexo, do vidro, dos ponteiros, aqui, os ponteiros, eu sinto, que estão, um pouco distantes, ainda, e eu também, tenho que, reposicioná-los, vamos, dar um, height, selection, no vidro, vamos, reposicionar, os ponteiros, da mesma forma, que está, aqui, na nossa referência, vejam, aí, que os ponteiros, estão, nessa posição, então, vou colocar, as horas, aqui, no 4, o ponteiro, dos minutos, no 7, tá, para vocês, verem, aqui, a nossa renderização, está ocorrendo, e o ponteiro, dos segundos, vou deixar, ele, levemente, desalinhado, aqui, entre o 2 e o 3, tá, só, para dar, um efeito, mais realista, aqui, até, porque, o 3D, é muito perfeito, né, na vida real, não é assim, a posição, do nosso relógio, eu vou pegar, aqui, a vista left, botão L, selecionamos, todos os objetos, do relógio, inclusive, o vidro, né, que estava oculto, então, temos que lembrar, aqui, de, mostrar o vidro, e vou rotacionar, aqui, sem o nosso snap angle, para fazer, uma rotação, mais perfeita, então, posicionamos, o relógio, aqui, encostado, no piso, vou deixar, aqui, uma, um leve, overlap, aqui, no piso, pode ser, bem baixo, mesmo, vamos, subir, aqui, um pouquinho, ok, a parte, de trás, está bacana, e agora, vejam, que a renderização, já vai ficar, muito melhor, vamos, tirar, aqui, a nossa referência, não precisamos, mais dela, nesse momento, né, e vamos, somente, ver, como, que está ficando, aqui, o nosso relógio, aqui, nos ponteiros, nesse pino, eles, estão, muito escuros, não sei, se eu cheguei, a aplicar, aqui, o material, dos ponteiros, eu vou selecionar, aqui, novamente, vamos, ver, aqui, nos, materiais, do ponteiro, ou, dos pinos, né, vou deixar, o material, mais claro, aqui, o metal, mais clarinho, esse ponteiro, e aqui, já ficou, mais claro, aqui, também, o gloss, vou deixar, em 0,6, para ficar, mais clarinho, também, é o encaixe, do ponteiro, vamos ver, como, está ficando, a nossa renderização, essas luzes, aqui, vocês, podem, posicionar, elas, de uma forma, melhor, para que elas, não, apareçam, na renderização, ou, simplesmente, vir aqui, nas opções, das luzes, e ativar, a opção, invisible, para que ela, não, apareça aqui, porém, acaba, que a iluminação, também, não, vai mostrar, o reflexo, o nosso objeto, né, então, invisible, tem esse detalhe, vou deixar, essa iluminação, um pouquinho, aumentar o tamanho, dela também, vamos aqui, no tamanho, a largura, na altura, observem, que vai ficar, estourada, aqui, então, tenho que, distanciar, essa iluminação, para que não, fique estourada, tá, isso aqui, é importante, na outra luz, mesmo procedimento, vou aumentar, aqui, a largura, dela, vou fazer, uma projeção, aqui, no fundo, para dar, aquele efeito, de fundo, infinito, também, deixamos, um pouco, mais distante, vamos aumentar, aqui, o tamanho, dessa luz, mais uma vez, muito cuidado, para não estourar, a cena, eu recomendo, a vocês, que inclusive, usem mais luzes, evitem usar, poucas luzes, na iluminação, então, coloque, uma luz, de um lado, uma luz do outro, troquem as cores, das luzes, também, trocar as cores, das luzes, dá um efeito, bem interessante, nesse momento, aqui, essa luz, está estourada, aqui, nesse ponto, então, eu posso, ou reduzir, o tamanho dela, ou reduzir, o multiplier, dela, para 10, por exemplo, vejam como, ela ficou mais suave, e vamos, sempre, também, utilizar, uma iluminação, de frente, essa iluminação, de frente, ela sim, pode ficar, invisible, invisível, vamos deixar, aqui, bem de frente, o nosso modelo, deixar, aqui, mais, maior, também, nessa, luz, vejam que, ela vai estourar, a nossa cena, então, reduzimos, o multiplier, para 10, mais ou menos, e aqui, eu vou marcar, a opção invisible, para que ela não, apareça, na nossa renderização, vamos aproximar, aqui, do nosso relógio, observem, aí, que já ficou, bem mais interessante, né, aqui, nos ponteiros, ficou, muito claro, nosso efeito metálico, do pino, então, volta aqui no pino, e reduz, aqui a coloração, com o efeito, um pouquinho mais escuro, aqui no metálico, também, vou deixar em 0,8, para não ficar 100%, né, lembrando o alumínio, reflexo, também, vou reduzir um pouquinho, e a coloração, mais um pouco, vamos deixar mais escuro, aqui, para que ele não fique, tão evidente, aqui no meio, né, bom, voltamos a visualizar, aqui, todos os objetos, inclusive, a nossa, nosso vidro, é, para ver como, que ele vai se portar, vejam, que quando eu coloquei, a luz de frente, o vidro, está refletindo, essa luz, que está aqui, na frente, né, ele está, meio que, copiando, a posição, dessa luz, então, vou deixar, aqui, um pouquinho mais, para o alto, mais ou menos, aqui, está bom, rebatendo no piso, e aproximamos, aqui, do nosso relógio, mais uma vez, notem que, o reflexo, aqui, ainda, está aparecendo, mas, de uma forma, mais sutil, né, vou posicionar, aqui, um pouquinho mais, para o alto, outra coisa, que eu posso fazer, também, é, com que, essa luz, não apareça, no reflexo, desse relógio, simplesmente, excluindo, a iluminação, desse vidro, aqui, né, vamos chamar, esse box, aqui, de vidro, e, aqui, dentro, dessa luz, vou fazer, com que, ela, não, ilumine, esse vidro, então, vamos, aqui, em exclude, vamos, selecionar, o vidro, aplicar, aqui, com exclude, e, ok, quando, renderizarmos, mais uma vez, vamos, ver, aqui, que, não, vai, iluminar, o vidro, mas, ainda, assim, o reflexo, está sendo, aplicado, para, tirar, esse, reflexo, do vidro, aqui, do relógio, nós, vamos, simplesmente, aqui, na propriedade, dessa luz, que, está, aparecendo, aqui, né, que, aparece, lá, no nosso vidro, vamos, vir, aqui, nas opções, e, vamos, desmarcar, opção, effect, reflections, então, aqui, ela, não, vai, afetar, os reflexos, vou, renderizar, novamente, e, vejam, que, agora, ela, não, vai, aparecer, nos reflexos, fica, a critério, de cada um, algumas, pessoas, gostam, desse, reflexo, no, no, vidro, né, muito, intenso, outras, pessoas, nem, tanto, eu, vou, deixar, a critério, de vocês, e, só, para, finalizar, esse, vídeo, aqui, eu, vou, selecionar, todos, os, relógio, né, e, agora, lá, na vista front, eu, vou, rotacionar, somente, o relógio, então, rotacionamos, aqui, um, pouquinho, para, dar, esse, efeito, aqui, de, leve, inclinação, notem, como, que, já, ficou, bem, interessante, a, nossa, renderização, no, fundo, aqui, também, eu, recomendo, a, vocês, que, escureça, um, pouquinho, talvez, o fundo, muito, claro, o material do fundo, claro, possa atrapalhar, um, pouquinho, a, nossa cena, isso, aqui, vai a, critério, algumas, pessoas, gostam do fundo infinito, totalmente, branco, outras, pessoas, gostam desse fundo, com, essa, sombra, né, eu, particularmente, eu, gosto do fundo, assim, mais escuro, dá, dá, dramaticidade, a, a cena, ao 3D, mas, se, vocês, quiserem, fazer o fundo infinito, totalmente, branco, também, tá, fica a, critério, é, a última coisa, aqui, a última dica, que eu, até, comentei com vocês, é, somente, mudar a cor das luzes, para que não fique, totalmente, branco, então, pega aqui, essa luz, vou deixar com um tom, levemente, amarelado, ou, alaranjado, né, essa outra luz, eu, deixo com um tom, levemente, azulado, isso, dá aquele efeito de cinema, né, aquele efeito mais dramático, também, vamos ver aqui, perto, agora, da, o nosso relógio, como, tá, ficando, aqui no material do relógio, só para a gente poder finalizar, e ter algo parecido lá, com o nosso Pure Half, que é o material mais escuro, vocês podem vir aqui, no material base, do corpo do relógio, mudar essa cor aqui, tá, então, vamos deixar aqui, uma cor mais escura, agora que nós temos a iluminação, consigo ver melhor, então, deixa aqui, uma cor mais escura, aqui no reflexo, eu também posso escurecer um pouquinho, não precisa ficar 100%, e aqui, finalizamos, essa parte dos materiais, eu vou separar um outro vídeo, para mostrar para vocês, sobre a parte do desgaste, porque o nosso tempo, já está estourado, mas eu deixo para vocês aqui, mais essa contribuição, de vídeo aula, para que vocês, possam aí, evoluir um pouco mais, nesse, nesse estudo do 3D, bom pessoal, é isso, tá, espero que vocês tenham gostado, de todas essas dicas, que eu passei, durante essa vídeo aula, se você gostou, eu já lembro a vocês aí, de participarem do nosso canal, e para isso, basta você clicar, logo aqui abaixo, no botão inscrever-se, ative as notificações, para receber os próximos vídeos, e também, deixe aquele apoio, através do seu like, e do compartilhamento, desse vídeo, lá nas suas redes sociais, no mais, eu deixo um grande abraço, a todos, e bons estudos. Música Música